Olá minha gente, o nosso Sim Notícias, edição desta terça-feira está no ar, vejam os destaques na edição de hoje. O homem foi executado a tiros dentro de casa no bairro Aviso em Linhares. Ação Linhares mais cidadã vai levar vários serviços gratuitos a moradores de Pontal do Ipiranga. Obras do Complexo de Esporte e Lazer do bairro Interlagos estão sendo retomadas. O pernambucano ganha vida vendendo cocadas em Linhares. Confira uma entrevista com um especialista sobre os principais cuidados com a saúde do homem. Nós estamos aí no Novembro Azul. Direto de São Mateus, Jota Barbosa com os destaques do Norte do Estado. Vamos também a Cachoeiro conversar com Samuel de Fraga. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora, aqui na TV Sim, esta é da Terra. Um homem foi executado a tiros dentro de casa no bairro Aviso, aqui em Linhares. A esposa e o filho da vítima estavam em casa, mas não foram feridos. Noite de violência em Linhares. No bairro Aviso, Gilmar Frais da Silva, de 41 anos, foi assassinado dentro da própria casa. Moradores relataram que um homem negro, magro e sem camisa, efetuou muitos disparos a queima-roupa contra a vítima, que não teve nenhuma possibilidade de reação. Na hora do crime, Gilmar estava com a família, mulher e um filho. O assassino teve acesso ao interior da casa com certa facilidade, como relataram os próprios moradores vizinhos. Eles também afirmaram que ouviram barulhos de muitos tiros. Consta na ocorrência policial que Gilmar implorou clemência ao assassino, porque eles eram amigos. O matador não ligou para este pedido. Apenas atirou. Após o corpo ter dado entrada no serviço médico legal, peritos constataram cerca de 29 perfurações. No local do crime, foram encontradas cápsulas de calibres .40 e .45. Gilmar Frais da Silva era morador bem conhecido no bairro Aviso. A polícia civil começou a levantar informações para ajudar nas investigações. Até este momento, não há notícias do autor. Este é o caso de número 7, no mês de novembro, e o de número 71 do ano, de 2023, no município linharense. Com esta tragédia, o bairro Aviso agora figura entre os bairros que mais registraram mortes violentas por homicídio, com quatro registros. No mapa da violência em Linhares, o bairro é seguido pelo Shell, com quatro registros, por bebedouro, com seis homicídios, sete casos no Santa Cruz e doze no Nova Esperança. Planalto e Interlagos têm três homicídios cada um. Quanta violência, né? Quem puder ajudar a polícia a esclarecer o caso, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. E uma obra que estava parada há vários meses por problemas com a empresa que ganhou a licitação está sendo retomada aqui em Linhares. O Complexo de Esporte e Lazer do bairro Interlagos está num espaço de cerca de 8 mil metros quadrados. Iniciadas em 2021 e interrompidas devido à empresa responsável não cumprir todos os trâmites legais, as obras do Complexo de Esporte e Lazer no bairro Interlagos serão reiniciadas. Esse complexo está sendo construído em uma área pública, em frente à sede da Associação dos Deficientes de Linhares, e será um espaço destinado ao lazer e cuidados com a saúde das famílias. O projeto inclui a construção de uma área pública de convivência, recriação infantil e práticas esportivas, em uma área com mais de 8 mil metros quadrados. A previsão é que seja entregue em até 12 meses. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Marianelli, que ressaltou a inclusão do primeiro parque infantil acessível do município e reconheceu a importância da obra para as comunidades locais. Foram quase dois anos até que finalizássemos os procedimentos legais e uma nova empresa assumisse a obra. Agora, não existe nenhuma obra de responsabilidade da prefeitura que esteja parada. Eu sei da importância deste equipamento público para as comunidades. É um complexo que vai garantir uma vida com mais qualidade para os moradores, favorecendo o acesso de crianças, jovens, adultos e idosos à prática de atividades esportivas e ao lazer. E aqui teremos uma novidade, um playground acessível para as pessoas com deficiência. Estamos empenhados e com muita disposição para melhorar o dia a dia dos linharenses. E um pernambucano radicado em Linhares há vários anos ganha vida vendendo cocadas. O sucesso com as vendas também deve-se aos repentes que são cantados por ele. Um personagem que já é figurinha carimbada em Linhares. No centro da cidade, ele chega carregando as tradicionais cocadas e uma alegria cativante. Esse é o Donizete, o famoso rei da cocada. Eu deixo Deus em primeiro lugar porque foi uma pessoa muito sofrida na minha vida. Com nove anos de idade, fui desprezado da minha mãe, dormi em duas folhas de coqueiro. Hoje eu sou grato a Deus por Deus ter me dado esse privilégio de ser conhecido aqui no estado do Espírito Santo, nessa cidade maravilhosa de Linhares. E também agradeço primeiramente a Deus e todos os linharenses que me ajudam comprando essa cocada e eu fico grato. E lá vai o rei da cocada, distribuindo felicidade e as guloseimas. Quando questionados, os clientes atestaram a qualidade do produto. Ele passava lá em casa, não era uma só não, era a sacola de cocada baiana. Nós vivemos com a cocada dele. Era todo dia, né? O slogan é real então, é o melhor cocada da cidade? É a melhor cocada da cidade, eu não dizer do Espírito Santo. E nem só de cocada vive o Donizete. Ele possui um outro talento. Ele usa a qualidade como repentista para cativar clientes. Eu fiz um repente, uma musa na época, né? Minha mulher me deixou. Minha mulher foi embora, me deixou na solidão. Levou tudo que eu tinha. Por fim, levou o colchão. Deixou o coitado do cocada dormindo no papelão. Eu falei pro meu Jesus, desse jeito eu não aguento. Só não levou a minha cama porque eu fiz de cimento. Isso foi uma realidade na minha vida. Até isso, né? Você conta histórias também na sua vida. Eu ando com a verdade, não tô de brincadeira não. Tanto faz dormir numa cama torneada como num pedaço de papelão. Meu compromisso é com Jesus e com o diabo não quer negócio não. Parabéns aí pelo trabalho. E Pontal do Ipiranga vai receber a ação Linhares mais cidadã já neste final de semana. No próximo sábado, a ação será na escola Manuel Martins. Serão oferecidos vários serviços gratuitos à população como a primeira ou segunda via do RG, segunda via do CPF, carteira de trabalho digital, fotografia, segunda via do título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral. Os moradores de Pontal do Ipiranga devem se preparar sábado pela manhã na escola Manuel Martins. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com os destaques de São Mateus, com o nosso colega Jota Barbosa. Vamos também a Cachoeiro para conversar com Samuel Defraga. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos a São Mateus saber os destaques do norte do estado com o nosso colega Jota Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Falar sobre o caso do homicídio do dentista em São Mateus. O crime teve grande repercussão na região. O acusado já vinha sendo monitorado pela polícia. Acompanhe mais informações sobre o caso. Já está preso à disposição da justiça um homem de 27 anos, principal acusado de torturar e matar o dentista, Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, na madrugada do dia 18 de novembro. No momento da prisão, o criminoso portava uma pistola 380 com 12 munições. Ele seguia de Linhares para São Mateus, em uma moto, e foi abordado por policiais civis com a ajuda da PRF em Barra Seca, Jaguaré. Ele foi ouvido e autuado por porte ilegal de arma de fogo e homicídio. O delegado Roberto Fante, titular da Delegacia de Conceição da Barra, disse que não podia dar mais detalhes sobre a prisão. O pai e a mãe da vítima, visivelmente emocionados, agradeceram o empenho da polícia. Eu pensei muita justiça. Graças a Deus, as polícias de São Mateus já estão representando isso aí para nós, trazendo ele para cá. E agradeço os advogados, delegados, a promotoria que liberou e principalmente a polícia que está correndo, que essa dor está saindo daqui, saindo daqui, porque quem me conhece sabe a minha luta que eu tive para formar meu filho de noite. E agora sim, agora eu vou ver justiça. Eu e essa mãe dele aqui, inferno, coitado. Em momento nenhum eu apareci, mas eu quero justiça para a vida do meu filho, que nós tantos lutamos. Tanto lutamos para poder chegar no que ele chegou e veio um desgraçado e acabou com todo o sonho da gente. O caso segue sendo investigado para saber se o rapaz agiu sozinho ou se há outros envolvidos. Assim que os moradores do bairro Cacique, onde o dentista morava, souberam da prisão, se reuniram em frente ao plantão da 18ª Delegacia, soltaram fogos e aplaudiram os policiais. Ainda de acordo com a polícia civil, o suspeito confessou o crime, mas não confirmou que tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Diz que o dentista era apaixonado por ele, mas eles eram apenas amigos. Em outro trecho do depoimento, o acusado afirmou que discutiu com a vítima dentro do carro e que sacou a arma e disparou na perna e depois na cabeça de Eddie Clayson. As investigações da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra seguem na linha de homofobia e passionalidade. Mudando de assunto, o melhor bolo confeitado do Estado é de São Mateus. Confira a matéria com Fabiola Rodrigues. O ex-técnico de edificações Maurício Partelli deixou projetos e planejamentos de obras para seguir o sonho na gastronomia, onde se encontrou. Aos 31 anos, o confeiteiro conta como foi participar pela primeira vez e trazer para São Mateus o primeiro lugar entre os melhores do Estado. Foi uma experiência incrível participar da Pão Show Gastronomia em Vila Velha e trazer para a nossa cidade o prêmio de melhor bolo confeitado do Espírito Santo. É muito gratificante para a gente ter nosso trabalho reconhecido aqui diante de várias pessoas que estavam participando, vários confeiteiros, chefes participando desse evento. E ali os jurados avaliaram nosso trabalho, tanto na parte de decoração quanto na parte do sabor do bolo. E ganhamos em primeiro lugar. Na área, há sete anos, destaca como foi se preparar para um evento tão aguardado. Teve um preparo para poder fazer a inscrição. A gente teve que fazer fotos ali do preparo do bolo, fazer foto do bolo pronto, enviar ali uma receita, enviar a nossa história, para poder participar de uma inscrição e uma seleção. Após isso, eles selecionaram 17 participantes do Estado e estavam ali concorrendo no dia. Durante a pandemia, muitas pessoas buscavam alternativas para empreender. E os cursos de gastronomia foram os que mais cresceram. Os resultados são pequenas empresas, que hoje geram empregos e são importantes para o desenvolvimento da economia nos municípios. Várias pessoas têm interesse em empreender. Então, empreender na confeitaria tem sido algo extraordinário, tem transformado vidas. Então, as pessoas podem investir, que dá resultado, dá retorno sim. Professor do Senai, há pouco mais de um ano, Maurício Partelli, passa seus conhecimentos aos alunos e incentiva a serem profissionais de sucesso. Atualmente, estou trabalhando no Senai como professor, há cerca de um ano e meio. E ali, os alunos têm muita sede de aprender. Então, a gente transfere conhecimento para eles e não apenas receitas. A gente mostra para eles também o passo a passo do dia a dia, que eles precisam trabalhar para poder empreender e ser um empreendedor de sucesso. Muito bem, Cláudio. Esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelos destaques aí direto do São Mateus. E uma idosa de 66 anos morreu, vítima de bala perdida. Foi em Cachoeiro de Itapemerim. O Samuel Defraga tem os detalhes. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo, hein? A idosa de 66 anos foi atingida enquanto conversava com o cunhado na beira de uma rua. O caso aconteceu no final da tarde de ontem. A vítima é Maria Quinelato Calda, de 66 anos, que morreu após ser atingida por uma bala no queixo. Foi por volta das 5 da tarde na rua Porfírio Biazate, no bairro Valão, o que chamou a atenção dos moradores. A polícia estava em busca de um rapaz fugitivo do sistema prisional e estava em posse de uma arma de fogo. Consta ainda em seu desfavor um mandado de prisão. Quando os policiais chegaram no endereço indicado, logo avistaram o suspeito, que ao ver os policiais tentou fugir para o interior de uma casa com a intenção de entrar dentro de um banheiro e fugir pela báscula. Mas não deu certo. Os policiais o alcançaram. Ele ainda assim conseguiu fugir novamente para a rua. Foi aí que ele efetou dois disparos e os militares revidaram e continuaram uma perseguição pelas ruas do bairro com a ajuda da população que indicava a direção em que o suspeito havia tomado. Mas ele não foi alcançado. Foi aí que um dos policiais conseguiu identificar a senhora que estava caída no chão. Vídeos feitos no momento mostram populares tentando reanimar a idosa. Mas com a chegada do SAMU foi constatado que ela já estava sem vida. A perícia foi acionada e mais guarnições para apoio. A polícia fez buscas no entorno do percurso realizado pelo suspeito, como também na residência que ele havia invadido, onde foi encontrado um simulacro de arma de fogo e 12 papelotes de cocaína, totalizando 10 gramas. Foram realizadas buscas na rua Eurico Monteiro de Castro, onde, em uma garagem, a polícia encontrou um revólver Taurus calibre .38 especial com a numeração raspada com quatro munições, sendo duas deflagradas e um par de chinelos pertencentes ao suspeito. As armas foram recolhidas e estão à disposição da Polícia Civil para balística. Todos os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para as devidas providências. Após o ocorrido, a população se revoltou e, no início da noite, um grupo de pessoas, em protesto, tentou fechar o trânsito na principal rua que corta o bairro com pneus e paus. Mas a polícia foi acionada e desobstruiu a pista. O caso segue sob investigação. Em Jerônimo Monteiro, uma caminhonete e uma moto se envolveram em um acidente. O motociclista teve um grave ferimento em uma das pernas. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, na BR-482, próxima a uma escola em Jerônimo Monteiro. O motociclista de 20 anos teve fratura exposta na perna direita e ficou caído no asfalto. Após a colisão, a caminhonete evadiu-se do local, mas foi localizada tempos depois em frente a uma pousada com a traseira danificada. O motorista estava desembarcando quando foi abordado e contou para os militares que fugiu com medo de ser agredido por populares e familiares da vítima e que estava procurando uma autoridade policial para se entregar. Ele foi conduzido sem resistência à Delegacia Regional de Alegre. A vítima foi trazida para a Santa Casa de Cachoeiro. E agora a gente fala de solidariedade, pois a Rocha Ativa vai realizar mais uma ação social para ajudar entidades aqui na região sul. Essa ação social, nós ganhamos um fit da empresa Castone do Brasil e nós decidimos lá no conselho em distribuir, fazer um sorteio, onde nós poderíamos estar contemplando várias entidades que têm necessidade necessidade de um aporte, de um apoio financeiro. Como tem várias entidades que já vêm trabalhando, que precisam de ajuda e o objetivo do setor de rochas, da Rocha Ativa, está presente onde tem uma mineração, então nós decidimos pegar esse carro e fazer um sorteio para várias entidades no Estado do Espírito Santo. Fala para a gente quando é que vai ser realizado esse sorteio. Esse sorteio vai ser no dia 13 de dezembro pela Loteria Federal. Os municípios que estão sendo contemplados hoje, nós temos Castelo, Cachoeiro, Rio Novo do Sul, Mimoso do Sul, Maguilândia, Barra de São Francisco e Mantena. Todas as APAIs desses municípios estão sendo contemplados e nós temos alguns lares de idosos também que estão sendo contemplados com esse sorteio. Como é que a pessoa tem acesso para participar desse sorteio? Ele pode estar procurando essas entidades, as APAIs desses municípios e os lares de idosos é o lares de João XXIII em Cachoeiro e o lares de idosos de Castelo. Você pode estar procurando as pessoas que eles têm esse bilhete ou pode estar contatando a Rocha Ativa também, pode estar fazendo contato direto conosco e nós temos esses bilhetes para poderem serem vendidos. O que é a Rocha Ativa? Explica para quem está em casa. A Rocha Ativa é uma entidade que surgiu do setor de rochas ornamentais com o objetivo de atender as pessoas que mais precisam. Desde idosos, como crianças e adolescentes, nós temos os projetos de capo arte, de balé, de jiu-jitsu, a camerata jovem. Então, são todos projetos que você pode, como empresário, pessoa física, estar padrinhando esses projetos. Com uma contribuição mensal de R$30, você já adota uma criança. Tem os patrocínios, que nós fazemos o jantar da Rocha Ativa, que os patrocinadores contribuem, nós vendemos a mesa para também poder estar arrecadando fundos. E nós temos também projetos com a Lei Rouanet, que vai tocando, que vai chegando, atendendo essas crianças nos projetos que nós temos. Aquele velho ditado, né, Cláudio? Fazer o bem sem olhar a quem. Bem, eu fico por aqui e volto amanhã para a próxima edição. Espero você. É isso aí, Samuel. Obrigado pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. E agora você confere as cotações do agro. A gente começa pelo café arábica bebida dura. Está cotado a R$ 850,00 a saca. O conilôntipo 7 está valendo R$ 635,00. Conilôntipo 7 e 8, cotado a R$ 630,00 a saca. O quilo da pimenta do reino está valendo R$ 13,00. Já a saca do cacau está cotada a R$ 1.240,00. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Está aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. De volta agora com o nosso terceiro e último bloco do Sim Notícias. O novembro azul está acabando, mas os cuidados com a saúde do homem não podem ser deixados de lado. A repórter Larissa Garcia conversou com o médico urologista sobre o assunto. É isso mesmo. Nós estamos aqui com o doutor Guilherme Campelo, que é urologista, para a gente falar sobre os últimos dias do mês de novembro. Que foi celebrado o novembro azul. Um mês dedicado à conscientização do câncer de próstata. É isso mesmo, doutor Guilherme. Fala para a gente um pouco da importância de estar fazendo esse exame de rotina para os homens. Bom, é o mês de novembro, conhecido como novembro azul, uma campanha mundial que reforça o câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais comum, especificamente no homem. O câncer mais comum no homem e na mulher é o câncer de pele. Na mulher é o câncer de mama, é o mais comum específico para a mulher. Por isso que a gente tem o outubro rosa. E o câncer de próstata é o específico para o homem, é o mais comum. Gira em torno de 75 mil casos por ano, segundo dados do Inca. Então é muito importante realizar os exames de rotina, porque essa é uma doença comum. E na fase inicial ela não tem sintomas. Então é bom também a gente estar reforçando, né? A partir de que idade esse exame tem que ser feito anualmente? Sim. Homens negros e com histórico familiar são indicados a fazer esse exame a partir dos 45 anos. O restante, a partir dos 50 anos. E esse câncer, você falou que ele não tem sintomas. Então, diagnosticado cedo, a chance de ter uma cura da doença é muito grande? Sim. O câncer de próstata na fase inicial, que é a chance de cura, chega a ser acima de 95%. Ele não tem sintomas. O paciente vai descobrir fazendo o seu exame de rotina, tendo alteração no exame de sangue, tendo alteração no exame do toque e aí sim partindo para outros exames. Quando o paciente tem sintomas, os sintomas geralmente estão relacionados a uma doença metastática, uma doença avançada. E aí esses pacientes, infelizmente, vão acabar falecendo rapidamente dessa doença. Muito obrigado, doutor Guilherme Campelo. É isso, o mês de novembro está acabando, mas a consciência fica e nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Guilherme, pela entrevista. Cuidar da saúde sempre, né? Vem aí um resumo do nosso esporte. Muito bem, andamento agora, o pedal Linhares de ciclismo com trilha na floresta Goitacazes. E o pedal sem pressa, né? Do trajeto, a partir daqui do bairro Lagoa do Meio, até o Farias. Vamos pedalar. E agora, destaque para as artes marciais. Bom, só para variar, o liarense Enzo Pegoretti, líder do ranking da Confederação Nacional de Luta Olímpica, na Greco-Romana, conquistou o Campeonato Estadual Luta Livre e Greco-Romana, na categoria Sub-17, no último final de semana, na Grande Vitória. Você viu o ranking nacional aí, né? É, já o irmão mais novo de Enzo, Bruno Paulo, conquistou o título estadual, nas lutas livre e greco-romana, idade 8, 9 anos. Pois é, então, no total, foram quatro medalhas de ouro para os irmãos Pegoretti, acompanhados de um dos técnicos e pai, Josemar Pegoretti. Pegoretti. Conclusão, além de filho, irmão de peixe, peixinho é. Então, até amanhã. Obrigado, Altemar, pela participação. O nosso telespectador, ali, o Sin Notícias, está terminando. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. O nosso canal no YouTube é TVSIM Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. O nosso WhatsApp é o 99808-3421. Até a próxima edição. TVSIM, esta é da terra. O nosso WhatsApp é o 99808-3421.